Obrigado. 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 O que faz με da Os rins E o sangue A ciência cardíaca, a ADF, sobre conta de sangue circulando com uma alta pressão, pode desprender alguma placa de abertura, uma placa de arterlomba e do clima que entra no cérebro, e causar uma ADF. Ou então, se uma pressão muito alta, pode romper um quadro distribuído lá no cérebro, e pode gerar um ADF do tipo hemorrágico. Olha, nessa ciência cardíaca, também vamos sobrepicar o RIM. Nós temos a artéria esclerosa, que é um endurecimento, a perda de praticidade, especialmente o progressivo da parte da artéria. Isso vai ser inclusivo pela hipertensão arterial, que é acompanhado pelo processo natural de envelhecimento. Então, a artéria esclerosa é algo que a gente espera do indivíduo, mas não tão acentuado. Aí vai gerando, então, o que é o progressivo da tensão arterial, nosso histórico, sem aumento da tensão diastrófica. Nós temos aí, uma vida por aqui, artéria esclerosa. Então, nós temos a artéria esclerosa. Nós vamos falar bem, muito próximo, mas um significado diferente. A artéria esclerosa é uma informação, tá? Uma formação de uma placa de gordura. Uma artéria esclerosa, que eu vou ter especialmente um endurecimento dessas paredes, desses fatos. E na artéria esclerosa, eu vou ter uma informação de gordura, principalmente de gordura. Mas pode ser formada, o que é, latas vital, ou outro elemento que vai obstruir, então, a passagem do sangue. Ela pode ser mais, então, no coração, no cérebro, nos membros inteiros, né? Então, para os fatos, vai encontrar isso aí. Isso vai caracterizar, então, pelo envelhecimento das artérias, que ele não tem de gordura nas paredes. Então, a artéria esclerosa fica dura, né? A veículo. E a artéria esclerosa, ela vai formando latinhas de gordura. Então, a parte da de gordura vai respeitar a passagem do sangue aqui. Além disso, nós temos aí um aneurisma, né? Que é uma dilatação anormal do barro sanguíneo, que causa um envelhecimento da parede e do barro. A gente pode ser por calma ou por frequência oscura. Então, aqui nós temos uma artéria normal, né? Então, a artéria deveria ser dessa forma aqui. Então, temos uma artéria com violídeo. Por exemplo, essa veia americana, essa artéria, ela vai funcionando muito rápido. E aí, ela pode se manter com maior facilidade. E nós temos o AVC. A gente tem um acidente vascular cerebral, ou então, a gente pode chamar ele de AVR. Acidente vascular principal. É a dilatinação mais comumente utilizada hoje em dia. Ao invés de AVC, a gente chama ele de ADR. Então, o ADR é o mais abrangente. Bom, acontece então, quando o vaso estiver lançado ao cérebro, um topo ou derromba. O que vai provocar uma paralisia da área que ficou sem circulação sanguínea. O ADR esquema. Ocorre quando nós temos obstrução de martéria, vai impedir a passagem de oxigênio para as células se levantando. E as células acabam morrendo. E o ADR, quando morre, não tem como a ADR recorrer. Correu, acabou. Essa obstrução, ela pode acontecer devido a um trombo. E aí, ela é decorrente da velha esclerose. O trombo, o domínio, ele pode se descrever em algum lugar. Ou com ênfase, que era o caso da liga liga. Por exemplo, o paciente pode, uma pessoa que deu um acidente, e algum osso perturou uma artéria. Formou um coágulo. Esse coágulo, ele se desprendeu e não foi parar em algum capilar cerebral. Então, o ênfase vai causar um conjunto que é a situação, por exemplo, do coágulo de sangue dentro da artéria. O coágulo vai ser convidado. Se ele parar no pulmão, vai ter uma embolia pulmonar. Se ele parar nas veias e tal, vai ter uma embolia ali. O HCM é o mais comum, e ele vai responder, por exemplo, 35% de todos os casos de acidente rotular cerebral. Então, o esquema é o mais comum. E nós temos ainda o hemorrágico. A hemorrágico vai haver um rompimento de um valor cerebral, o que vai provocar uma hemorragina. Acho que a gente tem chamado isso de derramamento. Então, acontece um derramamento de sangue ali. Bom, ela vai afetar toda a superfície entre o cérebro e a meningia. É responsável por ser o de 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar a borda com mais frequência que o AVC esquema. Então, pode ser aqui a representação desses dois tipos. Então, eu tenho o esquema, onde eu vou ter um duplo do padrinho. Então, toda essa água aqui, que recebe a corrente do gente, vai ter essa energia, que ele vai parar, porque você tem que ir no momento de parar. Ela já perdeu a região desse acidente, ela depende de qual a função a gente tem, isso vai gerar a sequela desse acidente. Nós temos aqui um acidente vascular, escritural e hemorragia. É um viável rompimento dessa pequena arteria da gente, causando uma hemorragia. Nós temos ali, pessoal, uma outra condição muito comum, que são as varinhas, que aumentam muito a mulher. Nada mais são as varinhas do que veias, com um projeto tortuoso. Então, uma veia dilatada e bastante torta, insuficiente. Não consegue conduzir o sangue correto ali. Qualquer veia pode ficar varicosa, que é o variz. Mas o mais comum são aquelas nas pernas do seu. Isso porque ficar em pé varado ou assentado por alguns períodos, acaba aumentando a pressão dentro dessas veias da parte interior do consultor. Então, seria mais ou menos assim. É uma veia normal que pode ser misturada dessa forma. Então, a meia varicosa, ela fica totalmente tortuosa aqui e ela não vai ter as válvulas funcionando de forma correta. E aí, o sangue começa a ter um caminho que vem todo ombro, vem todo ombro, vem todo ombro. E aí, ela vai fazer essa veia para a gente ficar mais forte. Bom, na aula de hoje, nós vamos ver a função, a importância do ciclo circulatório. Aí, vimos quais os componentes do ciclo circulatório. Qualquer função do ciclo circulatório. Vamos lá. Então, vai o sangue junto com o sangue, nutrientes e oxigênio. E os componentes? Quais são os componentes do ciclo? Eu preciso de uma pele, para que eu tenha a circulação. Ou seja, um tecido, qualquer tecido. Sangue, né? Eu preciso de uma bomba, que é outra. E eu preciso de um caminho para esse sangue passar. Então, a rede de casos que eu tenho. A rede de periódicos. Aí, algumas patologias. Eu preciso de um pacote. Eu sei. É uma análise. 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 Bom. Vou passar aqui agora para um vídeo. Como funciona o coração matérico. E qual vai o sangue para nós? Obrigado. Olha lá, o sistema caiu assim, o rosto e o coração, a nossa veia-caba superior, veia-caba interior, veia-caba superior, veia-caba interior, aqui, a veia-caba subclava, a artéria axilar, essa daqui é a artéria placheal, a artéria muito, muito importante, e nós temos a artéria radial, que passa perto do nosso quadro, nosso quadro, nós temos a artéria pulna, artéria bracheal, artéria radial, artéria pulna, mas nós temos os arcos palmados também. Então, aqui que é importante a artéria bracheal, né, essa artéria aqui, qual que é a grande importância da artéria bracheal? A gente consegue sentir a artéria bracheal, que é a grande importância da artéria bracheal, que é a grande importância da artéria bracheal, que é a grande importância da artéria bracheal, a arte da artéria bracheal, que é uma usada bracheal fracasrânea de artéria brachada fracasrênica, e aそうia brachada, e a varna bracheal, que é a mesma artéria brachada brachada milha advertisedi, da artéria brachada e a armazinha brachada brachada, e a guarda bracha bracheal, E são as principais defesas, que é o tiro sangue, tá? Então, eu vou tirar sangue, por exemplo, aqui na meia vazia. E a gente vai descer aqui pra cabeça, então. Então, vamos ter aqui, ó, a meia-júdula da perna, fica a nossa irmã da artéria e a carótida. A carótida é uma namificação da minha, né, da minha artéria da Werns, que vai levar sangue pra toda a minha parte superior. Uma carótida principal, que é a velha que nós temos aqui. A velha de uma ponta, tá? Vamos falar aqui do outro. Tá? É verdade, né? A velha de uma ponta, aqui do lado, a velha que está sentindo. Tá sentindo? E aí, ela tem que sentir também a sensação. Eu tenho a sensação aqui, a sensação aqui. Nós temos ainda, na parte inferior do nosso corpo, a nossa, na parte inferior do nosso corpo, a nossa, na parte inferior do nosso corpo aqui. Nós temos ainda que ir, né, Olha, a gente tem moral, e o que foi pra gente também. Acho que se não está aí, é esse aqui, né? Vamos ver a gente aqui, a gente tem o que se lembrar. A gente tem o que se lembrar. profunda, a veia femoral, a safena magna, que é a perjetiva do percóxico, a safena, que você tem uma posterior, nós temos a lumbar, a artéria tibial anterior, que a gente consegue sentir a pulsação sanguínea. Então, a gente seria uma razão que você tem um movimento cardíaco, um só. O coração vai obviar o sangue para todo o corpo por meio das contrações das paredes musculares. Nessa animação, nós vamos ver como que a pulsação do coração é coordenada para que o percóxico da parede é cardíaco. Então, o coração atende. Tchau. 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 Obrigado.